A Prefeitura de Itabuna não para de trabalhar. Através de parcerias para Itabuna continuar avançando. As obras de construção do Campus Integrado de Educação Profissional e Tecnológica de Itabuna, no bairro do São Caetano, estão chegando na fase final, que vai ofertar um currículo ampliado. No bairro Vila Nália está sendo implantado o colégio de tempo integral para atender aos nossos alunos. Tenha as aninhas da ponte e do Conceição, sem falar do campo de futebol amador. Através de parcerias para Itabuna continuar avançando. Prefeitura de Itabuna. Prefeitura de Itabuna.